Bichos palhaços, passa os árvores, ela diz amar. Vira o urso dentro da blusa branca, brincadeira de mãos, certos afetos de braços. Tento passar por passa, penetrar desconhecido céu. Pés nas pontas dos astros, algo de luz, lírios no incêndio. Faço do menino triste, palhaço a caçar sua blusa, sem cansaço. Tô cambalhota na lua, ela olha passível, ri de mim e me esquece. Como alguém que dorme dentro de si, ou guarda balas no bolso e se esquece. De assombro, o novo. Legal, gente entrando. A grande besta entra, bate a porta atrás de si. Como tal tolo se instala e tudo incomoda. Rua abaixo, em grande e feroz velocidade. Engata sua neura, em grave fúria. Esganda seu filho mais novo. Ah, seu grande automóvel. Enganda sua alegria, sua grave arma de dirigir, de digerir sua angústia. Engole seu presente porro, trafegando sua raiva. Distribui bons dias, bons dias, com risos rentes entre dentes. Através da janela... Agora mais um, mais um. Através da janela, de viés eu vi o fato consumado. Havia um homem consumoso, a subir e descer uma escada inexistente. Num short enfiado no rabo. Havia uma mulher, na esteira do esquecimento. Aquecendo-se, inteiramente uniformizada. Dentro dos corações só músculos. Observei a convulsão moderna. As barrigas saradas. E o insano sentimento do poder soberano do corpo. Eles não sabem captar o inútil. Obrigado. Obrigado.